A recepção do secretário estadual de turismo ocorreu no Hotel Premier na manhã de hoje. O café da manhã marcou a reunião para debater sobre Balsas ser o centro do polo chapada das mesas. É uma oportunidade que a gente precisa aproveitar ao máximo. Então, dentro da agenda que foi disponibilizada pelo secretário, nós solicitamos essa reunião agora pela manhã com o Conselho Municipal de Turismo aqui da cidade de Balsas. Eu estou hoje como presidente do Conselho, como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e a gente solicitou essa reunião com ele especificamente para repassar ele, enquanto representante do Estado, as pautas, as reivindicações e as sugestões que o Conselho e que o município de Balsas tem no que se refere ao turismo. Temos buscado projetos de melhoria da nossa Orla da Beira Rio, que é um ponto turístico importante da cidade, dentre outras ações. Então, a gente espera conseguir tirar o máximo possível desse momento com ele aqui na cidade de Balsas. O secretário de Estado do Turismo foi recepcionado em Balsas e participando de diversas reuniões para debater melhorias a toda a região que compreende as cachoeiras e pontos turísticos. Uma visita importante e bastante positiva para o turismo da região. Com muita satisfação, hoje eu estou aqui na cidade de Balsas para conversar com o poder público, para conversar com a iniciativa privada, até porque o turismo é uma atividade econômica que é desenvolvida a quatro mãos, poder público e iniciativa privada. E dentro dessa conversa, dentro desse diálogo, nós iremos levantar as demandas para que conjuntamente a gente consiga desenvolver a atividade turística nessa região, até porque Balsas tem se destacado bastante através do trabalho do poder público e do trade local, que tem demonstrado o interesse em protagonizar a atividade turística dentro desse importante polo turístico que é a Chapada das Mesas. O Polo Chapada das Mesas é um importante centro turístico, atrai muitas pessoas, faz circular a economia, entre outros benefícios. Isso, o secretário Católico fez questão de vir para essa pauta em Balsas pela organização, pelo posicionamento que o município tem feito nos últimos meses, com a criação do CONTUR, com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, então é importantíssima essa aproximação. Nós da superintendência ficamos em Imperatriz do Maranhão e atendemos essas demandas de todos os 12 municípios. E Balsas está de parabéns com essa organização do turismo aqui na região. Quem tem a agência de turismo em Balsas também marcou presença. Essa visita do secretário de turismo é muito importante para nós, para nós que tem a agência de turismo, então ele está vendo de perto as necessidades que a gente enfrenta aqui. Isso é muito importante, para estar com ele, passando algumas informações do turismo em nossa região. Não resta dúvida que Balsas tem uma infraestrutura de serviço das melhores possíveis. E além disso tem também uma atratividade natural, que com certeza absoluta, conjugada, tem tudo para ser um destaque do turismo da região.